Olá pessoal, eu sou Carolina Kawamura Haddad, Oncologista Clínica dedicada a tratamento de câncer de pulmão e de outros tumores da região do tórax e estive acompanhando o Congresso da ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, o evento de maior destaque desta área. E o impacto da COVID-19 nos pacientes oncológicos, especialmente câncer de pulmão, foi um dos grandes destaques do Congresso. Foram apresentados dois trabalhos mostrando o perfil dos pacientes oncológicos infectados pelo novo coronavírus. E os pacientes com câncer que tiveram o maior risco de complicações ao contrair o vírus foram os mais idosos, os mais debilitados, com doença oncológica mais avançada, os fumantes. E a grande mensagem desses trabalhos é que os pacientes oncológicos, quando infectados, tem, sim, maior risco de complicações relacionadas à COVID-19, inclusive morte. Mas é necessário cautela na interpretação desses dados, ou seja, os pacientes com câncer devem ter uma preocupação extra quanto ao vírus, mas isso não significa deixar de lado o tratamento oncológico. Claro que todos têm receio de sair de casa, de frequentar hospitais, laboratórios, para fazer exames, procedimentos, mas essa tentativa de se proteger e de evitar a exposição no contexto do isolamento social não podem ocorrer em detrimento do tratamento oncológico adequado. Devemos levar em consideração que o câncer também é uma doença muito séria e o paciente não deve, em hipótese alguma, abandonar o seu tratamento, postergar exames e procedimentos por conta própria de maneira aleatória. Ele deve necessariamente discutir com seu médico sobre como adaptar o seu tratamento oncológico, se é que isso é possível, e diante dessa pandemia, de um lado, ele deve se expor o mínimo possível, mas por outro lado, não se pode negligenciar as consequências do próprio câncer.